São Paulo, desde 2010, mas mais fortemente, em 2011, criou um programa paulista de petróleo e gás com três tipos, eixos de atuação. Um deles é de capturar e de amplificar os benefícios que a questão do preço da polícia pode trazer para o Estado, basicamente em termos de emprego, renda, dinamização econômica e tal. Um outro eixo é o eixo do cuidado ambiental, do cuidado do desenvolvimento equilibrado, sustentável. Enfim, então é um eixo de minimização e antecipação aos eventuais problemas socioambientais, em particular para a região da Baixada Santista e para o litoral de São Paulo. E um terceiro eixo de tornar São Paulo, ao longo do tempo, uma referência na atuação econômica da área de exploração e produção de petróleo e gás, já que a partir da perspectiva do pré-sal, São Paulo passa a ser um produtor de petróleo e gás no Brasil.